É a raiz saindo lá da terra para poder cobrar o seu tributo, e o tributo é esse, a continuidade da sabedoria. Sem sabedoria a vida não teria muito sentido, porque a vida é uma lógica totalmente lógica. E o axé que vai dar lógica a essa forma e lógica da vida. E você sem entender o porquê de estar aqui, mas mesmo assim você quer continuar estando aqui. Isso de força. Música Você é a força da cabeça, a força do pensamento. Aquela coisa que atravessa tempos e eras. Aquela coisa imorredora. Aquela força física ainda não diagnosticada pelos nossos processos acadêmicos. Então você pode interpretar isso como um planeta, mas também pode interpretar a terra como uma vibração que pode fazer você se sentindo. Música 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 Para as florestas. É muito bom quando você acorda todos os dias e dizem obrigado. Você não precisa dizer obrigado. Não, você abre a janela e dizem obrigado.